Música E ae galerinha, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de O Deonere Pokémon E dessa vez aí, ó Voltei com o Jean no canal O Jean Farofeira aí, ó Oi galera Vim favelar esse Brasil todo Falando Pô, porque nas outras vezes eu trouxe o Kibox Eu trouxe o Pedro Eles favelavam, mas não tanto quanto o Jean Eu acho que o Jean é o rei da favela, não é não Jean? E a ma... E o Jean vai vir de favela Né, nené, nené Vai voltar com o Rose Odere Pokémon, nossa que legal, né? Você cantou, né? Nossa, rimou tudo Então é isso galera, desde já Eu peço pra vocês encher esse vídeo de joinha aqui A gente vai começar a partida aqui Então é isso E vamos pra partida Jean? Vamos Vamos lá Ai meu irmão Tem que chegar em casa de fininha aí Pro meu pai não saber o que eu tô fazendo Pô, se ele ver minhas notas vai ficar muito encolado Será que ele tá em casa? Cadê? Cadê? Oi filho Pai, o que você tá fazendo aí pai? Tá esquentando o rabo no fogo? Não, não Tô fazendo frango pro jantar Como assim pai? Vai tirar um pedaço do teu bagulho aí pros outros comerem? É, essa perna esquerda aqui tá muito gorda Depois eu boto uma prótese aqui Não pai, pelo amor de Deus Eu não quero comer isso não Deixa eu ver aqui Ah, então vai pro teu quarto Ué Tem nada aí É sim Tem uns bifes aqui pai, ó Não filho, não coma isso Por quê? Isso é teu tio Corra assim Meu tio, meu tio era uma vaca Aham, pra tu ver, né Meu tio era um milk tank Na verdade é um milk tank Que saiu de um Snorlax Nossa família tem um Um gene meio complicado Enfim Tchau pai, não sabia nada não Vou pro quarto Tchau pai, vai lá Pera, volta aqui garotinho Vai lá pai, vai lá pai Vai dormir Vai lá, vai lá, vai lá Eu só queria Pô, eu nem pergunto Eu só quero perguntar A escola, assim Como é que foi o dia Tu quer comer, ó E tem isso aqui, ó Que que é isso? Ah, isso aqui, filho Isso aqui é Energético É açúcar, pai? É um açúcar Que deixa assim, tipo Uh Mas como é que tu come isso aqui, pai? Assim, ó Tu pega aqui Joga aqui no chãozinho Daí tu Daí tu Daí, tipo Isso aqui é diferente, ó Tu vem assim, ó E E bota na língua Assim Como assim, pai? Não, não quero isso lá, pai Assim, ó Pai, tu tá me incentivando A comer esses pós brancos? Não, filho Isso aqui Se chama White Pó E os meus prontos aí, ó Não, não tem nada a ver, não Pai, então eu vou embora Tá, eu vou lá Eu vou jogar bola Ô, garoto Pai, eu vou jogar bola Com meus prontos Me chamaram Vou jogar bola com ele, lá É Beleza Depois tu vai Respeita Primeiro tu me fala Como é que foi a escola? Fala aí pra mim Pera aí, pai Que eu tô Minha garganta tá doendo, pai Quase morrer É o que eu tô te falando Tu fica chupando toda hora Picole, filho Daí não rola Para de chupar toda hora, filho Tá bom, mas Que que tu quer Eu quero saber Como é que foi a escola Foi boa, foi boa Foi boa Agora eu tinha que jogar bola E aí, aquela prova lá Que o professor tinha me ligado Dizendo que tu tinha que fazer Estudar, não sei o que Ah, eu vou fazer o seguinte, pai Eu vou deixar a nota ali, ó Tá em cima do sofá Pode ir lá Eu vou jogar bola Miserável Cadê o meus prontos aí Ai meus prontos Vai jogar bola aí, meu irmão Ó, pai Eu vou ser banido Por voar, pai Não faz isso, não É verdade Pai Tu quebrou o bagulho aí, pai É Foi meu poder Foi meus poderes Sem querer Eu fiquei meio bravo, sabe Meio irritado contigo Deixa eu ver essa coisa aqui Só Natão, pai Olha aí, ó Só Natão Deixa eu ver 6.9 Ó, dá de levar Em consideração Esse 6.9 Só Natão Eu vou ser médico, pai Tirei 6.1 também Que prova é essa? Desde quando Por que tu tem uma prova aqui Chamada Julinha Quem é Julinha, filho? Julinha Julinha é meu quebrante, pai É meu quebrante Filho Por que essa prova Tem sangue nela, filho? É porque ela Ela tá menstruada, pai Filho O que você tá fazendo Com a prova dos outros Menstruada? Ai, pai Olha só Eu não tenho certeza Desatisfação não Até porque Tu não é nem meu pai, rapaz Sou adotado Eu vou embora Dessa casa Ué Como é que tu soube? Por que? Porque a minha mãe Antes de te abandonar Seu chifrudo Ela me falou Que não era minha mãe Então você não é Meu pai também não Putz Mas Ai, caramba Putz Chegou na hora Acho que tu já tem bastante idade Já tá pegando prova misturada Dos outros Então eu acho que tu Tá bem amadurecido Vou te contar Filha real Você foi muito burro A minha mãe Era mó gostosona Mó zap Tirando a onda E tu é mó troxa Na moral Eu não sou filho Eu não posso ser filho De um troxa desse Eu vou embora Ah, tu que acha Filhão Enfim Mas tu não é filho dela Eu tenho uma pequena história Pra te contar Senta aí Senta Você anda onde? Eu vou sentar no sofá Né, pai Então vamos lá Ah, vai, vai lá Vamos sentar Pô, pai, tua vergonha na cara Conserta isso aqui, pai Pô, essa cama Caiu nos pedaços Se você continuar incomodando Eu vou pegar a tua cama Pra consertar ali, beleza? Pronto Tô sentado, pai Beleza Deixa eu fazer o nosso frango Enquanto isso Enfim, filho A história é o seguinte Como você sabe, né Tua mãe era um quebrete lá, né Daí Aconteceu umas coisas Eu tive que casar com ela O pai dela era da máfia Me ameaçou Mas enfim Não entramos em detalhes Daí, né Eu como um bom articuno, né Encontrei, como posso te dizer Uma butterfly, né Uma butterfly, né Butterfree? É uma butterfly, sim E com essa butterfly Essa butterfly Me levou pra uma casa chamada Ele me levou, como posso te dizer Eu esqueci aquela zona Zona safari Uma zona safari Eu pensei que ia falar Zona safada, pai Zona safari, filho E lá, filho Lá por algum motivo Por algum motivo Apareceu Ai, ai O metapóide E essa metapóide, filho Era muito bem Pelo amor de Deus Isso tá mais demorado Do que a história Do Halloween Ok, filho Eu chumbei A metapóide E tive você É isso Tá aí Mas como é que Eu sou um monstro Espírito do Morte Com metapóide Filho Tu não achava Porque editos Não tem sexo, filho Sabia disso? Era bem estranho Então você tava pegando um anjo Assexuado É, é isso mesmo Pai, pelo amor de Deus Eu vou sair Isso aqui Isso aqui tá muita putaria Pro meu gosto Pai, vai embora Moleque, tu respeita teu pai, menino Eu te tive com esse ovo esquerdo Volta aqui Sai, pai Eu quero ir embora Eu não vou ficar nessa casa mais, não Se tu Ó Se tu ficar aqui Hoje eu ligo pra sua mãe metapóide E ela vem aqui Te dar a primeira visita Eu não quero conhecer minha mãe metapóide Eu vou lá Eu vou lá Dar uma chumbada na minha Na Julinha Filho Pera Isso aqui ajuda você Vai ajudar você bastante Pode ir lá Eu não quero mais isso não, pai E eu queria um motivo pra poder te matar, pai Mas você não fala nada Ah, é? Você quer me matar? Então eu vou dar tiro nesse teu bumbum Vem cá Ai Boge, não Boge, miserável Eu vou fazer você voltar Você voltar Filho Você tá bem? Eu também, pai Aí, pai Você é de gelo, né, pai? Então pega fogo aí, seu miserável Miserável Menino miserável Você vai me pagar Pela, falei, pai Não tinha Tu tá botando fogo na minha casa Miserável Tu vai ver uma lição Tu lembra do frango que a gente ia comer? Vai ser tu que vai ser comido nessa casa Oi, o que? Pelo estranho Vai morrer Ai, eu tô pegando fogo Eu não morro de fogo, pô Esqueci, eu sou um outro E de tiro Tu morre Então tu vai morrer agora Ai, 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 ai Oi, seu miserável Ai, meu Deus Sai, opa Você até alguém me morde, pai Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo, filho Socorro Ai, miserável Tu vai morrer agora, seu Seu boiola Caralho Ué Como nunca me parar aqui? Meu Deus Golpe Cadê, cadê? Ah, o miserável foi pra longe Então relaxa Ufa Cadê tu, pai? Ué, vem me procurar, filhinho Não é você que quer me achar Mas, pai Tá aqui embaixo, seu cego Tu se faz? Tu mudou de voz, pai? Não Ai, pai Ai Sai voar não, filho? Eu sei voar Que pena É que eu tô com a asa quebrada Pai, sai do que ele me morde, pai Ué Bate em mim Eu não tô, não Tá doidão? Ai Comazinho Eu tô numa porrada sua É, filha Que eu virei fã de um super-herói E comecei a ter os poderes dele Pô Eu não acredito que tu usou revive Eu usei revive Mas eu não sei Tu tá, seu maldito Digamos que eu Relaxa Eu tô usando meu poder de trincipi Telecinese Pra te puxar pra mim Eu tô vendo você Eu tô com a asa quebrada Eu sei voar ainda não Ah, filho Olha Vamos brincar de Caramba Eu tenho que voltar Ufa, fiquei na árvore Quase que eu sumo Por um tempo Enfim Toma Toma mezerada Ai O que aconteceu, pai Desapareci, filho Desapareci Foi muito burro Foi que canta o servidor, cara Podemos dizer que quando a gente utiliza a armadura do Iron Man não dá muito certo Tá muito burro, cara Pô, mas a história não era essa, cara Galera, não dá pra gravar com o Jean Não dá O Jean, ele muda a história toda hora, cara Aí A Butterfree Não, mas a Butterfree não é minha mãe A minha mãe é a... É a... Como é teu nome? É o Metapode É a Metapode Mas a evolução do Metapode não é a... Ai, eu confundi Matei Matei a Butterfree Eu me devolui, ó Mano, mas o Metapode... Meu amigo É a tua mãe A evolução do Metapode é a Butterfree Então eu acabei de matar a minha mãe Ah, filho Você não dá uma... Já acabou a história, Jean Tu não entendeu ainda? Ai, cara Se meu filho é revoltado, parei Galera, não dá Vem aqui, Jean Vem aqui Galera, não dá pra fazer nada com o Jean Tá complicado Eu vou chamar outras pessoas aqui pra gravar Diz aí nos comentários se vocês querem mais do Jean Porque o Jean é a favela Não é não? Que a maconha é parte favela Cara, a brincadeira era o seguinte Eu era um filho adotado Que o meu pai Era um maldito lá Que me enganou o tempo todo O cara Estragou o bagulho O que você tem a dizer sobre isso? Ah, o que eu tenho a dizer pra ti é que Cara, a vida é uma só Tá Eu não disse nada com o Nato Eu vou dizer uma coisa lá Tudo com tudo Dá like nesse vídeo, galera É nóis Galera, então é isso Espero que vocês tenham curtido a doideira aqui Cara, de verdade Eu não consegui entender esse episódio Foi o episódio mais doido do Do Russo e o Derek Eu não consegui entender de verdade O que que aconteceu O que que era pra acontecer Eu não consegui entender E eu nem sei até agora Como é que o Jean me matou E eu tô invadindo aqui Eu invadi porque eu só quero saber O Jean fazer a que Como é que é a invocação de telecinese, Jean? A invocação de telecinese é assim, ó Telecinese Que focarinha Mas, ah, cara O que que eu fiz aqui O que que foi a moral aqui Como é que eu te matei Pô, eu não sei se tu sabe Mas teu pai em hora Em horário livre Ele faz cosplay de Iron Man, né? Ele resolveu botar uma roupa de Iron Man aqui, né? Só que aí que tá Aqui nesse mundo Por algum motivo Eu não posso voar Não posso voar Só proibir de voar Aí eu desapareci por um momento Mas eu desapareci Te meti uma porrada E... Tá, então com essa explicação tosca aí do Jean A gente vai dar Olha, agora eu tô voando Boa! Eu vou morrer, pô! Miserável Galera, vamos O vídeo de joinha Aí, me joga de novo pro ar Uma loucura, mano Cadê? Legal, né? Então vamos encher esse vídeo de joinha Vamos ajudar aí Porque a gente vai voltar com o Rusoderi E se você não viu ontem A gente vai fazer um dia de Rusoderi E um dia de um Hello Neighbor Então, ó Tudo com G Então vamos encher o vídeo de joinha Siga a gente nas redes sociais também Vídeo novo todo dia Às 11, às 5 e às 8 Então é isso, galera Até, galera Com mais um vídeo Falou!